No dia 21 de abril de 1985 morria, em São Paulo, Tancredo Neves, advogado, industrial, administrador e político brasileiro. Sua morte aconteceu na véspera da sua posse como presidente do Brasil, fato que causou comoção nacional. Tancredo Neves havia sido eleito para o cargo pelo Colégio Eleitoral, na primeira eleição para presidente do Brasil após 21 anos de regime militar. Nascido no dia 4 de março de 1910, em São João del Rey. Minas Gerais, ele começou a carreira política como vereador da sua cidade natal. Depois foi deputado estadual, de 1947 a 1951, deputado federal em cinco legislaturas e senador, de 1979 a 1983. Também foi ministro da Justiça de Getúlio Vargas, junho de 1953 a agosto de 1954, tendo passado pela grave crise política que levou Vargas ao suicídio. Em seguida foi diretor do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, de 1955 a 1956, e do Banco do Brasil, de 1956 a 1958. Além de secretário de Finanças de Minas Gerais, de 1958 a 1960, e presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, de 1960 a 1961, em setembro de 1961, assumiu como primeiro ministro do governo parlamentarista de João Goulart, cargo que ocupou até 26 de junho de 1962. Após passar por várias legislaturas como deputado federal, e também uma como senador, em 1982, foi eleito governador de Minas Gerais pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Renunciou ao governo estadual em agosto de 1984, para disputar a presidência da República pelo colégio eleitoral. Em janeiro de 1985, venceu a eleição, mas adoeceu gravemente na véspera da posse. Morreu no 21 de abril de 1985. Mesmo sem nunca ter tomado posse, é oficialmente reconhecido como um dos e-presidentes do Brasil.